Uma vez, eu estava conversando com o Steve Wynn, dono da rede de hotéis Wynn de Las Vegas e outros mais, e ele me deu uma dica, ele falou o seguinte, você quer se tornar uma pessoa bem sucedida, faça parte de times vencedores, o seu nível de sucesso estará diretamente relacionado às pessoas com quem você interagir, o seu nível de sucesso está diretamente relacionado à pessoa mais expoente do seu ciclo de amizade, por isso, observe quem são as suas amizades, por isso, observe quais são as pessoas que estão acima de você e, invariavelmente, o seu sucesso vai estar muito próximo a elas. E mais do que isso, vá a lugares grandiosos, se você puder, a shows, a lugares onde as pessoas possam te inspirar, por exemplo, como esse hotel, uma referência dos hotéis dos Estados Unidos. E aqui, simplesmente por estar aqui nesse hotel, nós começamos a ter diversos insights para a nossa própria empresa e assim funciona para o indivíduo, para uma organização. Até o nosso próximo bate-papo de coaching, viva, intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching. Acesse também www.sbcoaching.com.br Obrigado.